O único medo que eu tenho na minha vida é de te perder, meu amor. Morro de medo de perder você. Não sei se eu conseguiria continuar vivendo. Eu apenas sobreviveria. Não teria felicidade, não saberia mais o que é carinho. Não saberia distinguir um sorriso de uma lágrima. Porque com você, meu bem, eu sei o que é cuidado, o que é proteção, o que é um coração feliz e alegre. Por isso o meu maior medo na vida é te perder. Eu morreria sem você. Por isso nunca me deixe, meu amor. Mesmo eu sem saber explicar o porquê eu te amo, sabe? Eu só sei que eu vou estar com você para sempre. Custe o que custar, farei de tudo para que o nosso amor dê certo. Pois o nosso amor, meu bem, me faz sentir um fluxo perfeito de sentimentos. Eu te amo tanto que não consigo viver sem você. Pois é. Eu sei que o meu coração pertence a você. Porque quando eu fecho os olhos, meu bem, é a sua imagem que vem até o meu pensamento. E quando eu abro os olhos, é em você que penso. E no quanto eu sinto sua falta. E apesar de você estar longe, o meu amor vai ecoar nos seus ouvidos através desta minha mensagem de amor romântica e apaixonada. Porque quando as coisas estiverem, meu bem, sabe? Enquanto existir amor, você saberá que em meus braços você pode encontrar o aconchego que tanto precisa. Meu amor, sinta todo o amor do mundo. Porque eu posso ir até o céu e buscar as estrelas e posso até atravessar os mares se você estiver do outro lado. Eu posso fazer seus sonhos se realizarem. Faça o que for preciso para você sentir o meu amor. Pois eu me senti completo desde que vi o reflexo do seu amor no seu olhar. Agora sei que a melhor coisa que tenho é esse nosso sentimento. Sem isso eu não me conheço. Só sou eu porque você está no meu lado. Me amando. Me fazendo feliz. Me deixando cada vez mais apaixonado. Perdido de amor. Louco de amor. Assim. Não sei viver, meu bem. Sem você. Não dá. É difícil pensar, sabe? Tem jeito não, meu bem. Tem jeito não. Eu quero você. Eu preciso de você. Sem você não dá para viver. Sem você não dá para continuar, sabe? Não dá para ter esse sorriso. Por isso eu morro de medo de perder você. Antes de te ter, meu bem, cada raio de sol parecia insignificante, sabe? Cada estrela no céu nem brilhava. Eu nem era de admirar a lua. É sério. Agora que eu tenho você, eu tenho tudo. O que não era importante, começou a ser mil vezes mais bonito. Você abriu os meus olhos. Sabia disso, meu amor? Você abriu meus olhos para a felicidade, para o amor, para as coisas belas do mundo. E quando eu olho para você, parece que eu estou vendo estrelas. Ou sei lá, estou vendo o céu durante o pôr do sol. Só pode. Meu bem, meu coração está cheio de amor. Dá para entender isso? É um amor infinito. Amor sem medo nenhum. Nenhum arrependimento. O único medo é de perder você. Tirando isso, pensa num corajoso, meu bem. Eu me encontrei em você e nunca mais vou me perder. Nunca mais quero sair de pertinho de você. Eu andava ansioso, sabe? Sem saber, para baixo. Cabeça baixa, sem chão. Mas aí, meu bem, você... Poxa vida. Você roubou meu coração, viu? Danada. E ó, eu vou te contar um negócio, meu bem. Meu coração é todo seu. Você nunca vai precisar devolver o meu coração, sabe? Daqui para frente, eu sempre vou estar ao seu lado. Fica aqui esperando ansioso. Pelo seu carinho. Pelo seu toque. Pelo seu beijo. Seu corpo colado no meu. Você sentando gostoso em cima de mim. Me abraçando. Me beijando. Odiado. Pensei besteira, é verdade. Mas, meu bem, eu preciso de mais do que palavras. Por expressar tudo o que eu sinto por você. Nosso amor é tão grande. Que não podemos chamá-lo apenas de amor. Ele é único. É incrível. É nosso. Só nosso amor. Não é? E viver, meu bem. Não teria o mesmo gosto. Se os seus lábios não encontrassem os meus lábios. Num beijo gostoso. Não teria o mesmo cheiro se você e esse seu perfume não existissem, sabe? Não teria a mesma aparência se os meus olhos não se enchessem de lágrimas. Cada linda palavra sua que você coloca aí nos comentários aqui no YouTube. É sério. É sério. Viver não seria nada bom sem você. Não teria o mesmo som se você não sussurrasse no meu ouvido dizendo que me ama. Sou louco por você, caramba. E principalmente, meu bem, não teria a mesma sensação se o seu toque não fizesse o meu coração bater tão acelerado assim. Por isso eu digo, meu bem, que eu sou feliz por te amar. Feliz demais da conta. E eu abriria mão de tudo pra te ter perto de mim agora, nesse momento. E vou te contar um negócio, meu bem. Meu corpo anseia pelo seu toque. E meu coração anseia pela agitação que você proporciona a ele quando tá comigo, sabe? Você é o mais perto que eu estou do paraíso. E eu não quero ficar mais nem um minuto longe de você. Mas de jeito nenhum. Você acha que eu sou bobo? Eu não sou, não. Eu posso ser bobo, mas um bobo apaixonado por você. Você é o número um do meu coração. Você é tudo o que eu poderia pedir pra Deus. É o meu sol. É uma beleza sem mistura. É o meu chão. Beleza rara. Oh, delícia. Eu vou te contar um negócio assim, sabe? Chega me dar uma corceira aqui. Oh, diacho. Eu te amo, trem. Te amo, vida. Dá pra entender isso? Eu sou louco por você. Você não faz ideia, meu bem. Quanto eu te amo, trem bom é te amar, sabia? Por isso eu morro de medo de perder, de te perder. Você acha que eu... Não, não dou conta de viver longe de você não, trem. Meu trenzinho mais lindo do mundo. Meu trem fofo. Minha gata gostosa, meu. Minha princesa, minha gatinha manhosa. É, minha coelhinha. Amo te chamar de coelhinha. Gosto quando você me chama de ursão, sei lá. Meu bem, você pode pôr o apelido que quiser em mim. Diz pra mim aí nos comentários, qual o apelido você quer me chamar. Me põe um apelido, vai. Eu quero ler seu comentário. Pra saber qual o apelido carinhoso você vai me dar hoje, meu bem. Hein? Sou louco por você, meu trenzinho lindo. Coisa fofa do papai. Ó, seguinte, meu bem. Saiba que eu te fiz essa declaração de amor pra te dizer que você me completa. Que a melhor coisa do mundo é poder falar do meu sentimento, sabe? É o trem mais lindo, meu. E eu, meu bem, sou doido pelo seu carinho, apaixonado. Quero te amar sempre. E pra sempre. Se você deixar, sabe? Se você deixar, eu vou te amar a minha vida inteirinha. Se você não deixar, eu vou amar do mesmo jeito. Né? Só você não vai querer, mas eu vou te amar do mesmo jeito, meu bem. Porque eu sou doido por você. Ao seu lado eu descobri que... Entre o sonho e a realidade, meu bem. E existe um espaço chamado felicidade. E pra minha felicidade ser verdade, sabe? Eu só preciso tá pertinho, juntinho, com o rosto coladinho no seu. De todas as coisas, meu bem, que eu preciso, você é a principal delas, viu? Eu não sei se o mundo já era bom, mas ficou muito melhor quando você apareceu. Por isso é o meu único medo, é de te perder. Eu não posso perder você. Jamais, meu bem. Eu vivo aqui, sabe? Fazendo essas declarações de amor. Falando de amor. Inclusive, tem um monte de mensagem de amor. Eu fui contar, meu bem. Já passamos de 3 mil declarações de amor. Acredita nisso? Mais de 3 mil declarações de amor que eu fiz pra você. Ó, pra você ver o tanto. Você já assistiu todas, meu bem? Começa a assistir aí. Faz uma playlist aí. Começa a assistir pra você ver todas. Falando do quanto eu te amo. É amor demais, não é? Dá pra nós escrever um livro, meu bem. Eu e você. O que você acha? Se bem que é difícil escrever, é porque eu vivo tentando encontrar palavras pra te descrever. Mas não chega nada perto, meu bem. Porque você é perfeita. É a mulher mais linda e incrível do mundo. E eu sou doidinho por você, meu bem. Apaixonado demais. Você não faz ideia. Por isso eu te fiz essa declaração de amor e outras mais de 3 mil mensagens, viu? Tudo falando de amor. Só por você. Então, meu bem. Pode escutar. Pode assistir todas aí, viu? Pra você ver o quanto eu te amo. Tá bom? Beijo bem gostoso do seu poeta. Do seu mineirinho. Apaixonado, meu bem. Confira sua inscrição no nosso canal. Tenho certeza que a gente vai ser o maior canal de amor do mundo e tudo. E deixa o seu comentário, meu bem. Que alegra o meu coração. E o seu coração também, que eu sei disso. Pode desabafar. Pode falar tudo. E eu quero saber qual apelido carinhoso você vai me dar hoje. Um beijo bem gostoso, minha totosa linda. Te amo pra vida inteira. E eu quero saber qual apelido carinhoso você vai me dar hoje.